Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac. Alimentos completos para cães e gatos. Em entrevista exclusiva à Lagoa TV, a secretária de saúde de Tapes, doutora Sueni Decimon, faz um balanço dos seus primeiros cinco meses de gestão frente à secretaria e afirma que a saúde itapense melhorou na sua administração. Passados cinco meses da sua administração frente à Secretaria Municipal de Saúde de Tapes, que a senhora fizesse um apanhado sobre como a senhora encontrou a secretaria, as ações que a senhora efetuou nesse meio tempo e como se encontra a secretaria hoje? Bem, assim, eu iniciei aqui em junho com um objetivo, assim, muito claro para mim, que eu viria a fazer um trabalho técnico, né? Não tenho nenhuma formação política, fui convidada pelo meu colega Francisco, que é o vice-prefeito, e pelo prefeito Rafaelli, e sempre deixei muito claro para eles que a minha função aqui seria extremamente técnica. Então, assim, falar de passado eu nem quero falar, eu quero falar a partir do momento que eu assumi. Como o meu olhar era bem técnico, com certeza nós tínhamos muitos problemas, né? E a gente, e eu me convidei a Daiane, mais o Josemar, para fazerem parte do meu grupo de apoio aqui, para nós desenvolvermos as ações. Te dizer que está sendo fácil ou não está sendo fácil, porque a saúde é muito complexa, a gente tem N problemas e nós temos, assim, dificuldades em conseguir os médicos, nós temos N dificuldades, mas, assim, já foi pior, eu acho que agora já está mais fácil. Outra coisa que é bem importante aqui na secretaria é que hoje, praticamente, nós estamos com todas as unidades no Senes, isso aí é uma coisa que tem um retorno, para nós recebermos verbas, a gente tem que estar organizada no Senes, né? E isso agora, nós só está faltando um, uma unidade para ficar completamente organizada, e eu cheguei aqui e só tinha uma unidade no Senes. Então, isso aí corresponde a verbas que vêm, que a gente pode usar, verba vinculada e que não tem que estar usando só recurso livre da prefeitura, até porque a gente sabe que isso aqui é um município pobre, com pouco retorno, né? Quanto mais recursos vinculados nós tivermos, mais ações nós vamos poder desenvolver, melhor para a população, com certeza. Então, a senhora acredita que, a partir do início da sua gestão, a senhora conseguiu organizar e melhorar a saúde também? Olha, eu acredito que sim, assim, a organização da secretaria aqui foi muito boa, nós agora vamos, talvez, não sei se ainda esse ano, mas a gente vai tirar a administração daqui, né? Que vai ficar só para a saúde, propriamente dito, para os consultórios médicos, dentista, farmácia básica, e a administração vai sair daqui, que eu acho que vai melhorar a área física aqui para o que se realmente propõe aqui na unidade, né? E a gente está tentando também dar uma reformada nas outras unidades. Eu tenho um pensamento assim, ó, se tu der coisa boa, tu tem mais chance de receber coisas boas. Se tudo é coisa ruim, a população também se sente desprestigiada, né? Se sente desvalorizada. E a minha intenção é que todas as unidades fiquem bem equipadas, fiquem bonitas e recebam bem os usuários, né? Porque eles também vão te dar uma resposta boa, com certeza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma